E fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? E vamos para mais um vídeo do DT Cars Dessa vez a gente vai estar falando sobre Land Rover Meu Deus, essa... Bom, sobre a Land Rover eu vou separar em dois vídeos O primeiro que é esse, que a gente vai conhecer um pouco a linha da Land Rover E o outro que a gente vai entender direitinho o que é Land Rover, Range Rover E a gente vai falar um pouquinho sobre essa confusão, gente Mas vamos lá galera, nossa, pelo amor hein Galera, Land Rover é uma marca de utilitários esportivos e crossovers E dentro da Land Rover tem uma linha de carros bem famosa que é a Range Rover Dentro dela tem três modelos diferentes que todo mundo confunde Eu particularmente, quando eu bato o olho, sei qual é E eu acho isso muito legal Porque agora, na minha opinião, o mais bonito dos três é o Range Rover Sport Então vamos lá O mais básico, que não é nada básico É o Range Rover Evoque E aí você consegue ter a foto dele Agora, parece muito Vocês viram essa foto que acabou de passar da frente dele Agora vamos ver uma do Range Rover Sport Que é o intermediário Vocês percebem a semelhança O conjunto ótico O estilo do carro é muito parecido E aí, como topo de linha Custando muito Que é um super carro chamado Land Rover Range Rover Vogue E tem a foto dele aí Agora vamos comparar a traseira do Evoque com Sport Roda aí Dá pra perceber a diferença, não dá? E... então é isso E não pense que o Land Rover é só Range Rover Não é Nós tínhamos, até pouco tempo atrás, o Defender Nós temos o Freelander e o Discovery E... o Discovery Que antes era um carro meio feio Agora se tornou um crossover bem bonito Parece... não é que ele tem muita semelhança Mas assim, dá pra perceber Como ele se parece um pouco com uma linha Range Rover Em especial com Range Rover Sport Certo? Então é isso, galera Muito obrigada por terem acompanhado o vídeo Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais dessa linha A Range Rover A linha Range Rover A marca Range Rover E foi isso Muito obrigada por acompanharem o vídeo Se inscrevam no canal E acompanhem Que... Detecar... Olha, se vocês se valem qualquer dúvida